O Outubro Rosa é um movimento global que desempenha um papel vital na conscientização sobre o câncer de mama, na promoção da detecção precoce e no apoio às pessoas afetadas por esta doença. Após a campanha de conscientização sobre a doença, promovida pela ONU Social no dia 21 de outubro, na província de Luanda ser um sucesso e no dia 22 de outubro, ONU Social ter sido convidada pelo governo da província de Luanda a participar da campanha Outubro Rosa Luanda Precisa de Ti, a iniciativa estendeu-se até as demais províncias do país em simultâneo. Na província da Huila, dezenas de mulheres participaram do encontro. Após a orientação do especialista, as participantes, já munidas de conhecimento, saíram às ruas para conscientizar as outras mulheres sobre a prevenção da doença, que tem matado muitas mulheres no país e não só. No entanto, na província do Ambo, 54 mulheres participaram da palestra ministrada por quatro médicos. Já na província do Namib, a palestra foi presidida pela doutora Ana Coll, representante do Hospital Provincial Materno-Infantil, e o médico Fabrício Coll, representante do Gabinete Provincial da Saúde. Estiveram presentes também os representantes do Mova Angola e do Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero. Cerca de 171 pessoas foram alcançadas. O palanço é positivo. Eu digo que é positivo por quê? É positivo porque houve aderência não só de jovens, como de crianças, adolescentes e também das nossas mamães. É importante participarmos nesse tipo de palestra, porque ajuda-nos a prevenir o câncer da mama. Na província do Zaire, a palestra foi realizada no município do Soio e contou com a presença das técnicas de saúde Raquel de Souza e Marisa Tchopilho. No Quanto Cubango, cerca de 103 mulheres e homens participaram do encontro. Marcou presença a doutora Angelina, especialista em medicina familiar do Hospital Municipal de Menong. Já na província de Malães, a palestra aconteceu no núcleo e a palestrante foi a doutora Elça Clemente e Renato. Participaram cerca de 29 mulheres. Um social a fazer mais pelas pessoas.